Meme! Aprovado! Ótimo meme! Aprovado! Meme! Não sei não! Ótimo argumento! Aprovado! Meme! Ótimo meme! Aprovado! Ótimo meme! Aprovado! Ótimo argumento! Aprovado! Meme! Aprovado! Ótimo meme! Aprovado! Meme! Aprovado! Ótimo meme! Aprovado! Meme! Meme! Ótimo meme! Aprovado! Meme! Aprovado! Ótimo argumento! Aprovado! Ótimo argumento. Aprovado. O que poderia acontecer de tão terrível? Viu nenhuma consequência? Meme. Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Aprovado. Ótimo argumento. Aprovado. Meme. Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Meme. Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Meme. Ótimo meme. Aprovado. Ótimo argumento. Aprovado. Ótimo argumento. Aprovado. Ótimo argumento. Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Ótimo. Cresça Sonic. Ótimo. 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 Aprovado. Ótimo meme. Aprovado. Meme Aprovado Meme Não sei não Ótimo argumento, aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Ótimo argumento, aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Meme Meme Que poderia acontecer de tão terrível Aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Meme Aprovado Meme Meme Aprovado Meme